Por que eu me sinto tão diferente? Por que eu estou sobre quatro patas? Eu não me lembro de nada. Esse lugar parece familiar por alguma razão. Hã? Tem uma pessoa ali naquela cama. Vamos dar uma olhada. Ele está dormindo? Espere. Eu já vi essa cara feia antes. Espere. O quê? Este não sou eu? Ah, minha cabeça dói. Eu acho que eu estou prestes a lembrar de alguma coisa. Mary! Espere por mim. Hã? E aí? E aí? Eu posso falar com você por um segundo? Eu atualmente tenho alguma coisa para te dizer. O que é? Isso é... Eu tenho gostado de você faz um bom tempo já. Oh, sério? Você gosta de mim? Sim. E eu trouxe esse presente para você. É uma aliancinha? Você pode, por favor, aceitar? Ah, minha nossa. Será que ela aceitou? Ok. Eu pedi a Mary... Né? Pedi a Mary em casamento. Alguma coisa assim. Mas o que aconteceu depois daquilo? Ah, eu não consigo me lembrar de nada. Antes que eu me esqueça de tudo, eu preciso achar um jeito de voltar a ser humano de novo. Tá. Ok. Ah... Livros na estante. Eu consigo sair daqui. E aqui? Uf, uf. Ah, é verdade. Eu tenho que aprender a falar primeiro, né? Se for igual o outro, eu tenho que aprender a falar primeiro. Tá. O que é isso aqui? Tem algumas pírolas para dormir. Vamos pegar. Só por precaução. Ok. Peguei pírolas de dormir. Pírolas dorme, dorme. O que é que tem aqui? Algumas roupas penduradas. Ok. Eu consigo me ver no espelho? Não consigo. No espelho. O que é isso? Ah, parte 1 do mapa. Isso é um mapa? Parece um mapa do quarto dessa casa. Eu acho que eu deveria procurar o que esse ponto vermelho é. Ah, tem alguma coisa aqui. Peraí, peraí. Fechite. Ué, mas eu já vim aqui. Será que é mais para baixo? Ah! Tem um botão aqui. Desejaria apertar? Desejaria apertar? Sim, sim, sim. O que aconteceu? Você abriu a porta. Tá. Vamos lá. Vamos. Nossa, já estou com 62 barata. Essa porta abre somente com impressão digital. O que tem para cá? Um banheiro. Eu consigo abrir? Não, está fechado. Cachorro cavando. Ai, dá para comer. Corre, 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 corre. Ai, que estou comendinho. Comi só um pouco. Minha linguagem ainda está level zero. Vamos falar com esse cara. Ah, não dá para falar com ninguém. Ah, não faz nenhum sentido. Esse é um peixe num aquário. Parece delicioso. Ah, não, cara. Não vai comer o peixinho, não. O maior fofo é ele. Um monte de pontinho. Ela não está falando nada. Será que ela não pode falar? Nossa, que isso? Um cachorro comendo. Eu não consigo comer a comida dele, não? Ai, veio outro cachorro falar comigo. E é isso. Eu não consigo entender. Ah, foi mal aí. Tem mais aqui. Bonito. Uma bonita geladeira. Ah, uma pia. Nossa, olha o tanto de comida de cachorro. É isso? Ai, olha. O cachorro veio falar comigo de novo. Eu acho que eu estou fazendo coisa errada. Porque eu não estou conseguindo entender nada. Ah, um fogão. Ah, tem outra porta aqui que está trancada. Certo. E você? Tá, eu não consegui entender. E esse cachorrinho aqui? Eu não vou entender menos ainda. Certo. Ah, falta de um velhinho. Parece o velhinho do outro jogo. E também era cachorro. Olha ele aqui. Sonny. Meu nome é Sonny. Eu estou além dos cachorros e os humanos. Você costumava ser um humano. Eu posso te dizer. Você provavelmente não consegue entender os cachorros ainda, né? Eu costumava ser assim também. Como a comida de cachorro. Assim você estará apto de entender a linguagem deles. Quando a sua linguagem tiver aumentado, venha me ver de novo e eu direi alguma coisa útil pra você. Tá, eu consigo entender o que esse cachorro velho diz. Que estranho. Sim. Tá, já sabemos porque já sabemos o outro joguinho que tem aqui. Essa caixa está fechada com místicos poderes. Eita. Você não pode destravar a caixa com as suas habilidades atuais. Ok. Será que eu vou ser xamã? Tem mais coisa pra cá. Uma música sombria está tocando, né? Por esse negócio aqui. Aqui eu não consigo ver. Tá. Ok. Temos que então comer. Pegar as baratinhas aqui, que a gente sabe que barata é comida. E ficar aguardando a comida vir. É isso esse jogo, gente. Se vocês não tinham... Opa, opa. Consegui comer. Pra quem não viu a parte 1, né? Vou deixar aqui no izinho pra que vocês vejam. É o começo desse jogo. A parte 1, né? A outra história foi bem bacana. Eu espero que essa parte 2 também seja tão boa igual. Ah, tá. Tem linguagem nível 1. Mas eu acho que eu ainda não consigo falar com ninguém. Com a linguagem nível 1. Uf, again. Uf, de novo. Tá, eu consigo entender algumas palavrinhas. Tá, vamos tentar deixar então a linguagem mais ou menos level 5. Pra ver... Até onde conseguimos chegar. E aí a gente volta lá falar com o Sony. Já tô com 124 insetinhos. Baratinhas. Opa. Pronto, level 5 de comida. Vamos ver se o Sony tem alguma coisa útil para me dizer. Diz aí, Sony. É legal ver você trabalhando tão firme, né? Muito bem. Devo manter minha promessa agora? Esse quarto é para treinar as suas habilidades. Aqui. Você pode upgradear, né? Aumentar suas habilidades potenciais como um cachorro. Você precisa aprender algumas skills, né? Algumas habilidades. Se você quiser sobreviver nesse perigoso mundo dos cachorros. Se você me der alguns insetos, eu posso te ensinar algumas habilidades. Insetos são como os dinheiro para os cachorros. E eu realmente gosto de insetos. Se você quer aprender algumas habilidades, você tem que pegar alguns insetos. Tá, eu tenho insetos. Você quer treinar suas habilidades? Sim. Que habilidade é essa? Ah, latir. Latir irá dar comida para você imediatamente. Quero. Nossa, olha que legal. Agora tem até um minuzinho para você saber o que você quer fazer. O que é isso? Ah, velocidade. Eu preciso de 200. Não, então não. É, peido. Peidando, a gente vai atrair mais insetos. Quer upgrade? Ah, sim. É isso. Que isso? Nossa, inseto de ouro. É, aumenta a probabilidade de encontrar um inseto de ouro. Ai, que da hora, gente. Tem muito mais opção. E é bem mais interessante. Parece que... Esse menuzinho aqui me encantou de upgrade. Tá, o peido venenoso. Peido venenoso paralisará outros cachorros. Ah, que legal. Então, eu deixo os cachorros paralisados e vou correndo para a comida. É claro que eu quero isso. O que é isso? Ah, tá. Ele aumenta o rende do peido venenoso. Não, então não. Agora eu preciso encontrar muitos insetinhos e comer. Vamos primeiro comer, porque eu quero falar com todo mundo. Vamos, 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 vamos. Ai, eu peidei. Tá vindo um inseto em mim. Nossa, quantos insetos tá vindo em mim? Eu peidei sem querer. Tá, vamos ver se funciona o... Ah, eu tenho que dar perto deles, né? Não pode dar o peido longe deles. Tá, e tem o Kudam aqui embaixo. Será que eu consigo falar com algum cachorro? Vou ver se eu consigo falar com esse carinha aqui. Eu falhei de novo. Hã? Por que? Você falhou de novo, meu Deus. Não fica triste. Vamos lá, Tia. Vem comida, vem comida. Vamos peidar para ver insetinhos. Vem insetos, vem insetos. Vem em mim, insetos. Vem, vem, vem. Venham, venham. Ai, depois eles dispersam muito. Tobias, vamos conversar com outra pessoa aqui. Ah, ela não fala, esqueci. E esse cachorro cavando aqui. Olá, amigo. Você irá me ajudar a cavar esse buraco no chão? Vamos sair dessa casa juntos. Hum? Ei, o que é essa cara? Você está olhando para mim como se eu fosse um estranho. Sou eu, o Sen. Você não me reconhece? Seu melhor amigo, o Sen? Desde quando eu tenho melhores amigos? Mas... Por que ele está tentando sair, né? Não dá para latir. Vamos conversar com esse cara aqui. E aí, estúpido? Ufo, ufo. Ah, eu preciso comer mais para falar com ele. Tá. Então vamos comer mais. Latir, quero mais comida. Come. Ai, olha que legal. Paraliso eles. Ah, é bom que eles não comem. Eu como mais comida. Ah, entendi. Legal. 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 Legenda por Sônia Ruberti